Se em festa de família, o assunto é casamento Eu finjo que não ouço, essa escola eu não frequento Eu mudo de assunto, falo até de futebol Pois casamento, enfim, não é papo pra mim E quando alguém cometa, você deve se casar Procure uma garota pra você gostar Eu peço até desculpas, vou lá fora passear Casamento, enfim, não é papo pra mim Não é papo pra mim Talvez um dia, quem sabe, encontre a felicidade Achando alguém pra morrer Até morrer Talvez um dia, quem sabe, encontre a felicidade Achando alguém pra valer Até morrer Mas por enquanto eu não, não ponha a gola na mão Pois casamento, não é papo pra mim Talvez um dia, quem sabe, encontre a felicidade Chando alguém pra valer Até morrer Mas por enquanto eu não, não ponha a gola na mão Pois casamento, não é papo pra mim Não é papo pra mim Se festa de família, o assunto é casamento Eu finjo que não ouço Se escola eu não frequento Mudo de assunto, vou lá fora passear Pois casamento, enfim, não é papo pra mim Foi casamento, enfim, não é papo pra mim